A HSB nasceu de um sonho. Um empresário ousado, criativo e apaixonado por educação que desde muito jovem sempre foi envolvido em ensinar. A HSB foi fundada em 2009, na cidade Teixeira de Freitas, Bahia, com o objetivo de promover a educação aos profissionais cabeleireiros de todo o Brasil. No início, foi tudo muito difícil, pois o empresário sonhador não sabia como fazer nem qual caminho seguir para promover o processo de ensino e aprendizagem do profissional de salão. Mas de uma coisa ele tinha certeza, o mercado era muito carente de informação. Outro problema encontrado pelo empresário sonhador foi a falta de referência de cursos de qualificação profissional na área, o que, aliás, é escasso até os dias de hoje. Então a forma foi usar o pouco que ele sabia. Começou a fazer eventos onde contratava cabeleireiros de destaque do Brasil e pouco a pouco foi descobrindo o que era ensinado nos eventos. Mas não estava legal o processo de ensino e aprendizagem. Era muito deficiente por vários motivos. Por isso, o empresário decidiu iniciar aulas para grupos menores, para que todos pudessem praticar junto com o cabeleireiro contratado. A ideia deu muito certo e os cursos começaram a ser procurados pelos distribuidores da Ecosmetics, que é a proprietária da Academia HSB. Uma estrutura organizacional foi montada e os cursos, pouco a pouco, foram se adequando até terem uma linguagem simples e objetiva. Respeitando, lógico, os critérios metodológicos para promover, de fato, o processo de ensino e aprendizagem. Nessa história toda, a Academia passou e passa ainda hoje por ajustes na sistematização do processo organizacional, que vai desde a estrutura física até a orientação dos professores nos métodos científicos, para assim produzir o real conhecimento. Muitos professores de diferentes áreas passaram pela Academia e cada um deixou uma enorme contribuição para que tivéssemos um modelo de educação único no mundo. Hoje, conseguimos desenvolver um modelo educacional totalmente padronizado, onde sabemos o que cada educador está fazendo na sala de aula e quais serão os resultados alcançados. Com o tempo, a HSB conseguiu se posicionar no mercado brasileiro e já está exportando educação para vários países. Em 2017, recebeu o prêmio da OMC, Organização Mundial de l'Ecoefop, como a melhor academia do mundo. Nossos agradecimentos aos mais de 21 mil alunos, a todos os nossos professores do passado e do presente, muito obrigado a todos. Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está a partir do sereno E se a gente quiser Ele vai pousar E se a gente quiser